Pumpe, pumpe, pumpe Me larga, fica longe de mim. Solta, você vai ficar me agarrando? Igual você agarrou a Liris? Eu faço um escândalo. É? Tá. Vai. Mas você não vai sair da minha cabeça... do que é você. Eu sou homem de desistir, você é a minha Angel. Eu não sei como, mas você vai voltar melhor. Agora eu sempre te contar. Música Verão 90. Oferecimento Presunto Sadia. Música